Música As aventuras do peixinho coró No estado do Ceará existe uma cidade chamada Acamosim onde há um lindo braço de mar denominado Coreaú O rio Coreaú é muito rico em espécie marinha Entre as espécies marinhas podemos destacar o peixe coró Ele é tão importante para a cidade que é um dos símbolos de Camosim Não foi à toa, portanto, que se tornou o personagem principal desta história O peixinho coró, por ser muito serelepe, sempre procura fazer uma travessura para se divertir Certo dia, nadando nas águas claras do rio Coreaú Deparou-se com algo nunca visto por ele Uma novidade que ele achou muito interessante Era, na verdade, um gancho metálico Amarrado em uma linha e com um bichinho bem gordinho Enroladinho no tal gancho Isso mesmo, ele acabara de achar um anzol com uma isca viva Para pegar peixe guloso Nham-nham, o peixinho coró achou aquilo tão apetitoso E com uma fome fora do comum Observou bem aquela criatura enroladinha no anzol E disse Desculpa, mas vou ter que saciar minha fome fora do comum Com você A minhoca, tiritando de frio e medo Disse com voz trêmula e já em tom de apelação Não faça isso, peixinho Não faça isso e eu lhe conto um segredo Um segredo muito interessante Segredo interessante? Indagou o peixinho Não se contendo de curiosidade Sim, mas só conto se você prometer que não vai me devorar O corózinho pensou, pensou E como era um peixe bem esperto E porque sua curiosidade era muito maior do que sua fome fora do comum Ele concordou, mas disse Está bem, porém vou logo avisando Que se o segredo não for interessante Se não for um segredo fora do comum Eu como você assim mesmo Tudo bem, peixinho Mas qual é mesmo o seu nome? Coró Mas pode me chamar de corózinho E o seu nome, qual é? Não me diga que você nunca tinha visto uma minhoca antes Disse ela querendo ganhar tempo Claro que sim Mas não assim, enrolada desse jeito Mas não me enrola Diga logo o seu nome E conte o segredo Que eu já estou com uma fome fora do comum Ameaçou o peixinho Minhoca, ora Só minhoca Minhoca é o meu nome E o segredo? Veja só, corózinho Como as coisas são interessantes Disse a astuciosa Tentando se livrar da morte Se você me comer Você também vai ser comido Ao ouvir aquele segredo O peixinho caiu na gargalhada E perguntou Mas como isso pode acontecer, dona minhoca? Eu sei que você deve estar achando estranho Mas cuidado Do mesmo jeito que peixes gostam de devorar minhocas Os humanos gostam de comer peixes como você Como você sabe disso? Ora, corózinho Eu estou aqui nessa situação Porque exatamente agora Um humano quer pegar você E para isso Conta com minha ajuda Nesse instante O peixinho levou um susto E desconfiado Perguntou para a dona minhoca Como me pegar? Você nem sabe nadar? Quanto mais assim Toda enrolada nesse ferro Retrucou o peixinho Pois é, meu caro coró Esse ferro chama-se anzol E serve para fisgá-lo Quando você vier me pegar Quando você vier me pegar Mas quem quer me pegar? Digo, me fisgar Certamente não é você Olhe para cima, meu amigo Está vendo aquele humano com uma vara na mão? Sim, estou Mas o que ele tem a ver com você? Perguntou corózinho Já bem aflito Responda ou eu te devoro Calma, meu amiguinho Não se apavore Eu explico tudo o que está acontecendo Mas tenha calma Não me devore Está vendo esse anzol Onde estou enrolada? Sim, e já estou ficando Com certo medo dele Ora, os humanos sabem Que todo peixe tem uma fome Fora do comum Dizem até que vocês Morrem pela boca E como sabem Que vocês adoram minhocas Colocam a gente aqui Bem enroladinha no anzol Para servir de isca Daí, quando vocês Venham os comer São fisgados Puxados lá para cima Capturados E devorados Pelos humanos O corózinho Já começava a tremer de medo Mas, de repente Olhou para a minhoca E disse Tive uma ideia Pelo jeito que falou Era mais uma ideia A serelepe Daquelas cheias de travessura Cochichou no ouvido Da dona minhoca Que pulou em suas costas Os dois Desceram até o fundo Do mar Pegaram uma bota velha Jogada por algum humano Mal educado E a engancharam No tal anzol Que foi logo Puxado pelo pescador Os dois amigos Até agora Estão dando risadas Da surpresa do pescador Ao ver o que tinha fisgado Como será que ele comeu A bota velha Será que foi assada Perguntava a minhoca Se dobrando de rir Ou será que foi cozida E servida com o molho Do cadarço Completava o peixinho E foi assim Que o peixinho coró Escapou de ir para a panela Ele teve a humildade De ouvir E pensar Antes de agir E apesar De sua fome Fora do comum Coró E dona minhoca São grandes amigos Até hoje Fim da história Se você gostou Dessa historinha Deixe seu joinha Inscreva-se Compartilhe com os amigos E até a próxima Tchau Tchau